Voltamos e vamos conferir a vitória no sufoco do esporte contra o Serra Talhada, com direito ao retorno e um gol de um certo atacante. A volta do atacante, o retorno do Camisa Nobre. Roger joga. Estou recuperado ainda 100%, mas eu acho que é a ocasião, nós precisamos se entregar, precisamos ir um pouquinho, não no sacrifício, mas ainda com um pouco de dor, e nós vamos conseguir fazer o nosso melhor. O torcedor hoje vai com certeza encontrar uma equipe renovada, se Deus quiser. E sabe o que o torcedor mais quer dele? O que ninguém vem fazendo, meu velho, o que é gol. Espero que ele faça gol, né? Espero que ele faça gol, né? Porque ninguém está fazendo aí, ó. A esperança é mesmo no artilheiro. Até porque dá uma olhada no banco de reservas. Cicinho, Hugo e Felipe Menezes. Estranho, né? Para o treinador, não tem nada de errado. A tendência é mudar um pouco mais a aplicação da marcação, um jogo mais contundente, com um pouco mais de velocidade. Eu acho que nós estávamos pecando nesse sentido, deixando muito o adversário jogar. As ausências dos medalhões contra o Serra Talhada não incomodam a torcida. Neste momento difícil, o que resta é apoiar até o fim. A gente que vem está esperando um resultado bom, vamos ver no que vai dar, né? Tem que mudar um pouquinho para ver se chacoalha o pessoal, para ver se acontece alguma coisa diferente aí. O jogo começa, o esporte vai logo para cima. Felipe Azevedo... E Fábio Bahia. Se o vemo a si rolar para Felipe Azevedo, 1x0. Mesmo confuso e errando alguns passes, Rubro Negro é melhor. Roger recebe e é derrubado dentro da área. Pênalti. Marcos Aurélio acerta a trava. Aos trancos e barrancos, o Rubro Negro tenta fazer o segundo com Maurício e Roger depois da falha do goleiro. Impaciente com a falta de bola no ataque, o Camisa 9 reclama até do impedimento marcado. E o Serra Talhada, que até então era inofensivo à meta de Magrão, empata com o Júlio Ferrinho. Abatimento de vadão, tristeza no banco de reservas e final do primeiro tempo. O momento é fortalecer. Foi bom, né? Mas passei nos últimos 10 minutos e tomamos o gol. Mas agora é ouvir o proceder para falar e buscar o segundo gol do segundo tempo. Segundo tempo, nada de movimentação no banco de reservas, vadão sério e nada de mudança. E os erros dos últimos jogos se repetem. Na finalização e no passe. É, Roger, pode cair no chão e colocar a mão no rosto. Pressão da torcida por uma vitória, treinador cobrado e os principais jogadores do time no banco de reservas. Quem esperaria por uma chance de balançar as redes ao lado desta trave? Realmente tem que ser um atacante. E o Roger, sozinho, coloca para dentro. 2x1 o esporte. Só que aos 30 minutos, depois de falta cobrada, Alex Costa empata novamente para o Serra Talhada. 2x2. A situação do esporte ainda fica pior. Hugo, que entrou no lugar de Gilcinho, puxa o jogador do Serra Talhada para fora do campo. Confusão formada. E o camisa 80 é expulso. Diante de tanto problema, a torcida rubro-negra ameaça uma vaia no final do jogo. Até que Marcos Aurélio pega a sobra e coloca no canto da mesma trave. 3x2, vitória sofrida e o mesmo futebol fraco dos titulares e dos reservas. A mudança que teve, que o técnico fez, o time não evoluiu em nada. Muito ruim, muito ruim. O esporte não merecia a vitória hoje. Se eu falar que tecnicamente eu gostei, não gostei. Está dando sono o futebol do time do esporte. O que será que o técnico Vadão falou depois da partida? Vamos conferir. O que vinha acontecendo, pelo espírito que nós jogamos hoje, houve uma evolução bem grande, no meu modo de entender. Estamos longe do futebol ideal, mas em termos de espírito, de garra, de postura, a equipe teve uma outra postura, mesmo sendo pressionado, mesmo sendo vaiado, nos momentos difíceis do jogo. Mas, senhor Júnior, o técnico Sérgio Guedes tem um alenco inferior a esse, o time rendia bem mais. Por que não está rendendo? Bem, alguns fatores, né, Diego, pesado. Primeiro, aquela reta final do Brasileirão, que o esporte jogava por tudo, não era no início de competição de campeonato. Mas a pressão não era maior do que agora? Mesmo numa pressão, até pela pressão maior. O time precisava correr mais, ele pôs atacantes. Tinha um time já, em fim de temporada, todo mundo já bem fisicamente. Coisa que o Vadão não tem, não justifica. O que eu acho é que o esporte ontem mudou apenas a atitude. Somente. Porque futebol não mudou completamente nada. Gostei do Moacir, foi quem mais chegou à frente, quem mais cruzou bolas na área, teve uma participação importante. Mas o time não justifica o que o Hugo fez. Se fosse um jogador de 16 anos, mais de 36 anos, com a experiência que ele tem, não justifica. O esporte é o sexto, com três pontos, e volta a jogar domingo contra o Central, em Caruaru. Sabe quem é o líder? O Santa Cruz, que venceu ontem o Belo Jardim. Lá em Belo Jardim, está na primeira colocação. Se as torcidas organizadas do Recife estão proibidas por causa da violência, no estádio Mendonção, a Furacão do Agreste faz a festa para incentivar o Belo Jardim. Oba, 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 cura, que eu vejo o lazer. Quem nunca viu, bate palma, quando vem. E não quer saber de confusão. Só alegria, só paz. É isso que a torcida da gente demonstra ao pessoal de fora também, que o futebol é paz, que a gente tem que mostrar a eles que a gente tem que fazer paz, dentro de campo e fora de campo. Xiii, mas olha lá do lado tricolor, um bando de cangaceiros. Mas calma, esses aí só querem mesmo é matar a saudade de ver o Santa Cruz jogar. Cangace do bem, de limoeiro, que anda o Brasil todo, onde o Santa Cruz estiver, nós sempre estaremos juntos. 2x0 na carcanhada do Calango hoje. Briga mesmo só no gramado, entre o Calango do Agreste e a Cobra Coral. Torço muito pelo time do Calango. O duelo dos répteis do Pernambucano promete ser uma briga das mais encardidas. O Calango está no seu habitat, conhece bem melhor o terreno, irregular e de dimensões reduzidas. Já a Cobra Coral aposta nas finalizações venenosas de um artilheiro. Denis Marques, que balançou as redes nos dois primeiros jogos que disputou neste ano. Aos nove minutos, ele tenta o primeiro bote, mas manda alto demais. O Calango é arisco e também ameaça no chute de Candinho, à esquerda do gol. E o animal do Agreste chega com perigo novamente no chute de longe de André Recife. Numa das poucas investidas corais, Natan é derrubado na entrada da área. Prato cheio para Denis Marques. Picar a bola com estilo e mostrar que é Cobra também nas faltas. Já fiz gol de falta na minha carreira, mas não lembro qual foi o jogo agora. Mas o importante é que eu fiz hoje novamente. E o primeiro tempo termina 1x0 para o Santa. No início do segundo, Thiago Cardoso é quem vira bicho para salvar o chute de Douglas. E cobrando outra falta sofrida por Natan, Luciano Sorriso mostra que tem um chute cheio de veneno. E faz a bola morrer no ângulo. Quando parece que o Calango vai virar uma presa fácil, um novo personagem aparece no jogo. Primeiro, Miller perde um gol de cara e é xingado pela torcida do Belo Jardim. Mas um minuto depois, ele balança as redes e vai para a galera. A partir daí, a ordem do Santa é ir cozinhando o Calango. Com jogadas de contra-ataque, como essa que Denis Marques chutou travado pela zaga. O Belo Jardim ainda deu um susto com o Júnior Maranhão de falta. E a briga dos répteis terminou mesmo 2x1 para a Cobra Coral. Que ganhou se arrastando, mas mesmo assim está abocanhando a liderança do estadual. O grupo está de parabéns, nós estamos no caminho certo. E agora é comemorar a liderança do grupo, passo a passo, pensar jogo após jogo, para que a gente possa conquistar o tão sonhado do tricampeonato. Graças a Deus, dois me errou com um gol. E infelizmente não conseguimos três pontos, mas vamos trabalhar bastante para que na próxima partida possamos conseguir um resultado positivo. Marcelo Júnior, rendimento não foi suficiente, mas ele conseguiu fazer essa diferença na bola parada. O Santos de novo não jogou bem, foi envolvido pelo time do Belo Jardim, foi melhor em campo. Ou seja, aquela história, teve mais posse de bola, rolou um de jogo. Não transformou em jogo objetivo e em gols. Foi incompetente o Belo Jardim para finalizar. O Santos foi o time eficaz, eficiente. Teve duas chances de bola parada, guardou. Vamos ver o que o técnico Marcelo Martellotti falou depois do jogo? Nos preparamos para fazer o tipo de jogo que encontramos aqui, né? Um jogo mais aguerrido, um jogo mais de força do que de técnica. E nesse aspecto tivemos bem, igualamos o jogo nesse sentido com o adversário. E acabamos decidindo com a qualidade dos nossos jogadores, né? O técnico Marcelo Martellotti, o Santos do técnico, é o líder com seis pontos e volta a jogar domingo contra o Salgueiro no Arruda. Aí sim vai ser exigido o melhor rendimento. É, e não interessa a história de bola parada ou rolando. O Santos precisa melhorar, precisa. Como os três da capital, né? Só que a bola parada é consequência de jogadas que você fez no campo, de bola rolando. Verdade. E nos outros jogos, Marcelo, Xangrande 1, Ipiranga 1, Porto 2, Salgueiro 1 e Petrolina 2, Central 1. Mais novidades no nosso Twitter, arroba replay TV Jornal e no blog do torcedor. Valeu, Marcelo Júnior. Beleza. Tudo que é bom? Merece replay. Merece replay. Tchau, tchau. Até amanhã.